Música Com 11 anos, a pequena Yasmin Barbosa já foi finalista do Campeonato Brasileiro de Bicicróis e treina através do projeto Pedal BMX para ser campeã de outras disputas no Brasil e no exterior Eu gosto muito do Bicicróis, pretendo ficar aqui por muitos e muitos anos é um lugar divertido, onde eu faço amigos, pretendo participar de outros campeonatos O projeto de inclusão social, apoiado pelo governo da Bahia, está com 120 vagas gratuitas disponíveis para crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos O BMX tem obstáculo, tem que ter obstáculo, faz parte do circuito, é uma pista trabalhada com bastante obstáculo, onde as crianças participam do treinamento e depois participam das competições Os investimentos do Estado no projeto já tem revelado novos talentos como o campeão mundial Jaldo Caribé e a multicampeã Paola Reis, convocada para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023 Nós tivemos aproximadamente 3 milhões de reais investidos ao longo de 5 edições, estamos agora na 6ª edição e a nossa perspectiva é de que mais jovens sejam incluídos, mais jovens sejam atendidos As inscrições acontecem no mesmo local das aulas, na pista de Bicicróis de Estela Mares, na Praça Dalameda de Guaratuba, em Salvador A relação completa dos documentos para inscrição estão no site absbmx.com.br barra projeto traço pedal E aí